Eu acho que é o diferencial de um podcast pra outro. É você, independente do convidado, falar, vou ouvir, cara. Porque eu sei que vai ser um papo legal pelo jeito que a pessoa conduz o negócio. Porque senão você fica só dependendo de convidado bombado. E aí é um saco. O cara tá com você quando é bombado, não tá com você quando não é bombado. Cara, se a busca for o convidado bombado, mano, vai dar tudo errado. A galera vai sofrer com a saúde mental, mano. Entende? Porque não vai conseguir. E às vezes você vai trazer um convidado que no flow deu 470 milhões. E pra você vai dar 3, mano. Não é bom nem pro cara, se ele for com esse pensamento, né? Eu acho que assim, eu gostaria que o podcast fosse... Eu sei que isso não vai acontecer, tá? Eu sei que a popularização do podcast vai levar ele pra lugares. Por exemplo, um podcast na Record, dentro da Barra Funda. Não. Mas vai ter. Não, mas óbvio. Só vou dar um exemplo daqui. O meu parceiro aqui, o Ale. Ele queria que a gente gravasse num estúdio dentro do Banco X. Que tem um estúdio foda. Eu falei, cara, imagina eu levar o Danilo Gentili pra lá. Você acha que ele vai falar as coisas que ele vai falar aqui? Por isso que eu tô falando da Record, né? Só pra deixar claro. Não, ele vai ter que ter um crachá pra entrar no prédio que fica na... É, maquiagem. Maquiagem. Não, nem sei se teria. Vai passar pela maquiagem. Teria, né? Teria. Vai passar pela... Não, puta... Perfeito. Refletor pra caralho, não sei o quê. Teria um monte de gente trabalhando e a gente ir lá batendo papo. É mais ou menos o que eu vi o Cauê falando que ele gravava no UOL. É diferente, cara. É isso, cara. Não é isso que eu quero. 100% isso. Então, porque a gente tá tentando criar um novo ecossistema de audiovisual. Entende? Exatamente. Mesmo que a Record, vamos supor, quisesse... Eu tô falando Record aqui, porque é a Record que tá na minha boca, mas eu vou falar outra minha... É, mas a cultura, a cultura, vai. É, paga a emissora. Tem uma coisa... Se quisesse o teu podcast... Cara, uma das principais brigas seria... Deixa eu continuar gravando em casa, eu dou esse conteúdo pra vocês. Me dá uma grana, deixa eu melhorar meu equipamento em casa e eu continuo entregando pra vocês. Mas colocar no... E às vezes a emissora acha que colocando o teu grande conteúdo aqui é que vai dar certo. Mas ela não entende que justamente essa movida pode prejudicar você, ela... É, o papo. Você não vai chegar nas mesmas entrevistas, não vai chegar nos mesmos lugares e tal. Então, assim, cara, eu acho que o podcast permite os encontros caseiros. O que me seduziu muito é que, assim, eu comecei a olhar lá os gringos e eu falava... Caralho, meus caras se encontram, né? Numa tarde, abrem uma cerveja, fumam um cigarro... Como é que chama? O tabaco orgânico, como os meninos do Flow fumam. Tem uma quebra muito grande dentro do padrão Marília Gabriela, entendeu? O lapela... O glance de você estar olhando pra lá e você sabe que tem três câmeras, você vê o movimento dos caras com a câmera aqui, né? Total, cara. Se você não tem o preparo de uma... Se você chama um neurocientista, que é um ótimo neurocientista nos vídeos de Instagram, pode ser que ele chegue num grande estúdio e ele dê uma travada. A gente sabe como é, é normal. Com certeza, com certeza. Às vezes em casa você... Então, assim, o que eu acho é que o podcast poderia defender esse movimento independente. É, tem que ser. Por isso que eu acho que o Flow é uma grande escola e um grande exemplo pra todo mundo. Porque eles têm a leitura de um podcast do que realmente é um podcast. É a casa, chega todo mundo lá e tem um clima. Tem uma coisa... Isso pra entrevista, mano, é maravilhoso. Agora, quantas vezes você não foi num canal de TV e quando você deu... Você não encontrou o apresentador até a hora de entrar no palco? Não, normalmente é isso. Normalmente é isso. No máximo, passa no camarim e fala... Obrigado por ter vindo e tal. Coisa estranha, né? Virou uma coisa... Tudo bem. Cada processo um processo e tal. São coisas diferentes. Por isso que eu tô falando de podcast. A gente não tá falando que a gente quer ser um programa de auditório. A gente quer ser um podcast. Aqui não é entretenimento. Lá é entretenimento puro. Você tem que render, tem que render pra te chamarem de novo. Só que o podcast vai virar entretenimento puro, mano. O... Sei lá, o Bial, o Danilo Gentili. Em algum momento eles vão... Porque já é, né? É. É só mudar o cenário. É. E o nome embaixo. Podcast. Exatamente. Viva a Noite, como é que é? O The Noite. The Noite Podcast. Tá ligado? Papo com o Bial. Isso, podcast. Tira a mesa, bota uma mesa, bota os braços e acabou. É o mesmo tipo de conteúdo. Moderno, novo. Eu, assim... Fico em choque que ainda não tem isso nas TVs. Eu fico em choque que o podcast... Por isso que eu falo da MTV e eu acho que o podcast é um conteúdo muito MTV. Se a MTV existisse... É mesmo, cara. Tem muito a ver, né? Você teria um podcast meia-noite, toda sexta-feira. O Flow estaria na MTV. Verdade. Com certeza. Tá ligado? O telefone teria tocado. Sabe, é. Teria um podcast de sexo. É. Não pode... Sabe? É. Mano, os caras já iam ter se ligado, entendeu? Eu gosto muito da coisa da direção de emissor, assim, de programação de TV. Gostaria de ser um diretor de programação. Tá. Acho que é um cargo muito legal, assim, poder escolher a grade e pensar na grade. Sabe? Eu acho muito... É que esses caras cada vez têm menos poder, né? Porque é tanta coisa que eles têm que agradar e... E eu não sei pra onde vai, realmente. Porque você assiste TV aberta ainda? Eu só assisto jogo de futebol. Também. A Fazenda? Ah, A Fazenda. Você assiste? Assisto. Nem isso eu assisto, cara. Cara, eu gosto de reality, velho. Você gosta? Eu gosto, velho. O que você gosta no reality? Porque já... Ah, aquela coisa, né? Ratinhos de laboratório. Ah lá, bundas. Ratinhos de laboratório, né, cara? Você gosta de ver a galera sob pressão? Como é o ser humano? Eu acho que é um grande estudo das relações. Você é viciado? Você assiste pra valer ou... Ah, assim, gosto, assim. Não sou viciado, mas eu gosto. Gosto. Ainda que o Mion também apresenta a Fazenda, eu acho que tem esse carinho também a mais e tal. E o último, Big Brother, que foi uma coisa, que tava todo mundo na quarentena. Esse último, todo mundo viu por causa da... Aí eu realmente parei pra ver também, assim. Porque aí também você tem um estudo de conteúdo também, né? De as provas, como eles montam. Deve ser legal ser o Boninho, por exemplo. Ficar quatro meses do teu ano louco surtando com aquela... Imagina o grupo de WhatsApp dele com o Lifer na madruga. Deve ser muito louco, assim, cara. Enfim, tem lugares na TV aberta que deve ser muito legal, que são legais, assim, e tal. Porém, a gente sabe que tem todo um outro mundo aí que você precisa fazer suas escolhas e... É, a minha experiência em TV foi só TV... Multishow mesmo, que é outro universo. Mas participações também, né? Bastante. Não, participação, sim. Mas como tem um projeto meu, assim, a gente entregava pronto o Mundo Canibal TV. Eu lembro. Então não era muito uma experiência de televisão. Parecia qualquer outro programa. Era mais de produtora, né? É, a minha produtora que fazia e tal. Cara, o que eu mais tenho passado nesses últimos tempos é a adaptação, sabe? Eu acho que eu tenho um momento que eu considero que se eu não tiver aberto a me adaptar... Tá falando por causa da pandemia, principalmente? Não, não, não. Tô falando por causa da nova leitura desse meio louco que é internet barra produção de conteúdo barra... O que eu achava lá nos 10 anos atrás não é mais, mano. Mas você fica meio louco com isso? Porque eu meio que desencanei um pouco. Tipo, ah, eu tenho que entrar no TikTok, eu tenho que estar no sei o quê. É, em todas as redes, assim. Essa coisa meio que... Eu gostaria de ter uma estrutura pra conseguir fazer isso. Eu estaria. Não teria problema nenhum. Se eu tivesse a estrutura, eu estaria. Mas você ter que produzir tudo e recortar, cara... Olha, eu acho que o podcast, ele te salva muito no sentido de que ele é a nave mãe dos seus conteúdos, entendeu? Você não precisa fazer um conteúdo pro TikTok, um conteúdo pro não sei o quê. Mas pra mim não é. Pra mim, hoje em dia, é o meu stand-up e meu vídeo stand-up. Entendi. Isso aqui é uma ramificação. É uma ramificação, entendeu? Então, além de todo o trabalho aqui, eu tenho o meu canal principal que eu tenho que alimentar toda semana com vídeo novo, cara. Entendi. Mas se você tivesse que colocar no TikTok, você colocar qual conteúdo? Podcast ou...? Então, eu tinha um contrato com o TikTok e eu tinha que colocar 20 vídeos por mês só de stand-up. E agora a gente tá querendo levar o podcast, ver como a gente vai levar pra lá. Né? Pra lá, pra Cauê... Porque no fim é uma questão de ilha de edição, basicamente. Não é uma questão de mais trabalho. Você fez o stand-up, você fez o podcast, você tem conteúdo. Então, mas por exemplo, agora ele tá comigo no podcast, mas o meu trampo de stand-up sou eu que faço tudo. De flyer a... A geralzinhos. A thumb e tudo. Então, me toma muito tempo. Além de escrever texto e testar toda semana e fazer show hoje, tem show à noite, amanhã não sei o quê. Então, assim, eu vou ter que... Hoje você tem show à noite? Hoje é? Terça? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Quando eu tenho show à noite, eu não marco... Podcast. Nossa, você não é maluco. Não, não, eu marco de manhã, não perto do horário, porque às vezes vaza uma conversa... Não, e cara, eu termino exausto, velho. Eu termino exausto, mas a energia pro show é totalmente...